E saiu, pessoal, o edital 2022 em Seja para o pessoal que vai fazer a prova PPL. Se liga aí, vamos dar uma olhada. Então vamos lá, pessoal. Mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com o pessoal. Então, beleza, pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui no edital para o pessoal que vai fazer a prova PPL. Mas antes de tudo, já vamos dar uma resumida aqui. Professor, a prova do pessoal PPL é mais fácil. Professor, a prova do PPL é em data diferente, eles vão fazer a mesma prova. Como assim? Calma, pessoal. Nada disso é verdade e a gente vai acabar com esses mitos hoje, beleza? Então vamos entender sobre essa prova. Se liga aqui comigo. Então, primeiro de tudo, pessoal, aqui a gente está olhando o diário oficial sobre essa provinha, ok? Aqui a gente vai passar nas principais informações sobre ele. Então, primeiro de tudo, né? A gente está olhando aqui, o edital foi publicado aqui no dia 27 e a gente está trazendo aqui para vocês o material no dia 28. Então, um dia depois, a gente está dando uma olhada aqui nesse edital. Então, primeiro de tudo, pessoal, vamos entender aqui quem são as pessoas que têm direito a fazer essa prova. O que é esse PPL? Dá uma olhadinha aqui comigo, pessoal. O PPL nada mais é do que pessoas privadas de liberdade e aos jovens sob medidas socioeducativas que incluam a privação de liberdade. Beleza? Ou seja, pessoas que estão ali em algum tipo de cárcere, sem possibilidade de liberdade de local, ok? Então a gente vai dar uma olhada aqui nas principais questões sobre isso. Professor, mas eu não vou fazer essa prova, vou fazer o que seja normal. Mesmo assim, é interessante você entender como vai funcionar para não disseminar essas ideias de a prova vai ser mais fácil, a prova é mais difícil, a prova é em data diferente, eles vão fazer a mesma prova. Vamos olhar sobre tudo isso aqui, tá bom? Vamos dar uma passadinha aqui. E caso você tenha ali um familiar que esteja em condições de fazer essa prova e ele não terminou seus estudos, o momento é esse também de você dar essa dica a ele, ok? Então, aqui a gente vai passar nos principais tópicos, pessoal. É claro que eu vou deixar o link para esse edital aqui fixo na descrição, assim como outras informações que a gente for repassando, beleza? Então o que a gente tem aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente vai ver que nas exposições preliminares ali ele vem falando como que é a questão para quais são esses tipos de pessoas que podem fazer a prova, mas, resumidamente, o pessoal que está em cárcere privado, ok? Falando aqui sobre as leis de quando isso vai acontecer. Aqui, primeira informação importante. O cronograma para quem vai fazer o INSEJA 2022, só que o pessoal PPL. Então, de novo, pessoal, todas as informações desse vídeo é para quem vai fazer a prova estilo PPL. Você que vai fazer a prova regular, sua inscrição já passou, a gente já tem vídeo sobre isso, ok? Então, primeira coisa aqui, pessoal, a adesão. O que é essa questão da adesão? Quais são os locais de prova? Por quê? Você que vai fazer a prova do INSEJA regular vai ser divulgado lá em agosto quais são os locais de prova que provavelmente vai ser um colégio, uma universidade, uma escola próximo a você, ok? Já o pessoal que faz o PPL, não. Se eles estão em cárcere privado, então vai ser alguma unidade criminal, alguma prisão, digamos assim. E aquela prisão já pode ter o hábito de aplicar as provas em anos anteriores ou não. Então, existe um período para essas unidades criminais se cadastrarem. Esse é o período de adesão. Esse período de adesão vai de 18 a 29 de julho, mês 7, ok? Então, as unidades criminais vão ter esse período para mandar para o pessoal do INEP uma documentação pedindo para ser um local de aplicação de prova para o pessoal do PPL, beleza? Depois, indicação de unidades e cadastro, vinculação de responsáveis pedagógicos, também dentro do mesmo período. O que é essa questão, pessoal? Unidades e cadastro, também é nessa questão da adesão. E a vinculação de responsáveis pedagógicos é o quê? Toda pessoa que vai fazer a prova do PPL, ele precisa ter um responsável pedagógico. Geralmente, é ofertado, as pessoas têm aulas nas unidades prisionais. E tem que ter um desses professores que vai ser o responsável por ele. É ele que vai fornecer a documentação, ele que vai ser responsável pela inscrição, porque é claro que a pessoa não pode ter acesso à internet para fazer a sua inscrição. Então, tem que ter um responsável pedagógico para isso, ok? Também na mesma data, de 18 a 29 de julho. Cadastro de novas unidades. Então, aqui são as unidades que também nunca aplicaram o INSEJA e este ano que é aplicar dentro da mesma data, beleza? Depois, importante, vamos até dar um zoom aqui. Inscrições, galera. Agora, aqui sim, vai ser o período de inscrição para o pessoal que vai fazer a prova do PPL, ok? Então, qual é essa data? Essa data é entre 25 de julho a 5 de agosto. Então, para quem vai fazer a prova, seu familiar, um conhecido, coisas do tipo, que não terminou seus estudos e quer terminar, mas está nessa condição de cárcere, então, a inscrição dele vai ser de 25 de julho a 5 de agosto, 5 de 8, beleza? Solicitação para aquela questão de atendimento especializado, assim como tem para aplicação regular, também existe para o pessoal do PPL, todas aquelas questões que a gente já discutiu. Então, o pessoal que tem alguma enfermidade, precisa de uma prova ampliada, todas essas questões. Então, aqui a gente tem as datas para solicitação, resultado, entrar com recurso, caso não concorde com o resultado, e o resultado daquele recurso. E a questão do tratamento pelo nome social. Caso a pessoa tenha feito ali alguma alteração e queira isso em relação aos seus documentos, então também tem um período para essa questão. A aplicação da prova, pessoal, aqui também, super importante, data da aplicação, quando que vai ser aplicada a prova dessa galera que vai fazer o PPL. A data de aplicação para o pessoal que faz o PPL, como a gente pode ver aqui, ela é diferente. Então, quer dizer que eles vão ter acesso à prova que eu fiz em agosto, dia 28 de agosto, eu que vou fazer a prova regular, o pessoal que vai fazer PPL, então vai ter essa vantagem, vai sair na minha frente, porque eles vão ter acesso àquela prova. Não, pessoal, é uma outra prova, com outras questões, tudo diferente, uma nova redação, ok? Ah, então quer dizer que a prova é mais fácil? Também não tem essa questão de prova mais fácil ou prova mais difícil. Assim como tem novas questões de um ano para o outro, entre os estilos de prova, só mudam as questões. Mas não existe esse mito popular de a prova é mais fácil ou a prova é mais difícil, beleza? Data das aplicações, pessoal, a aplicação vai ser dia 18 e 19 de outubro, ok? Sendo que, dependendo de qual nível você vai fazer a prova, são datas diferentes. Então tem que ficar ligado nesse daqui também, que a gente já tem aqui no próximo quadro, que é o seguinte. O pessoal que vai fazer o ensino fundamental, aí a data de aplicação dele ali é no dia 18, ok? Então quem vai fazer a prova para o ensino fundamental, a aplicação é dia 18 de outubro. E aqui ele vem com os horários, né? Chegada na sala, na parte da manhã é às 8, na parte da tarde é às 14 horas. O preenchimento do questionário socioeconômico, aquele que você já fez na sua inscrição regular, lá eles fazem o preenchimento disso presencialmente, tem um horário para isso. E aí sim o horário de início e término das provas, com o mesmo prazo. Parte da manhã tem 4 horas, parte da tarde 5 horas, beleza? Já a galera que vai fazer para o ensino médio, se liga lá, vamos melhorar esse zoom aqui. Galera do ensino médio, aí sim, sua prova é dia 19 de outubro. Aquela mesma questão, pessoal, que a pessoa não terminou o ensino fundamental, mas quer fazer a prova para o ensino médio. Pode? Claro que sim, desde que esteja dentro daquelas questões que é ter no mínimo 18 anos, beleza? E aqui em relação aos horários, aonde aquele responsável pedagógico vai fazer a inscrição da pessoa? É no mesmo site que o pessoal da inscrição regular fez? Não. O site pessoal é esse aqui, tá? Também vou deixar na descrição, caso você queira repassar para alguém essa informação já direto. Vai ser, ó, sistemasespeciais.inep.gov.br barra unidades prisionais. Então, esse é o site para fazer a inscrição e os acompanhamentos necessários para quem faz a prova PPL. Não é o mesmo site que quem já fez a inscrição faz ali o acompanhamento, ok? Aqui ele vem falando sobre os objetivos da prova, que é claro que é finalizar ali os seus estudos. É de forma gratuita, tem tanto o ensino fundamental como o médio. Vem falando aqui os artigos de lei sobre essa questão. Estrutura do exame. Assim como a prova do regular, tem a mesma questão, a mesma quantidade de questões. Então, são 30 questões de cada uma. Tem a redação na parte de línguas, tá? Aquela mesma questão. São 4 provas. Tem que assinalar as 4 opções de prova que a pessoa vai fazer. Por exemplo, se a pessoa vai fazer ali, dentro do tipo de cada prova, né? A prova 1 é Ciências Naturais e suas Tecnologias, que é dentro de Ciências. A prova 2 é a de Matemática e suas Tecnologias. A prova 3, que é Língua Portuguesa, a Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação. E a prova 4, História e Geografia. E é claro que tem os componentes dentro de cada um ali. As matérias que a gente falava antes, agora a gente fala pelos eixos, ok? Aquilo ali, pessoal do fundamental. E aqui embaixo, para o pessoal do médio, esse segundo quadro que a gente tem aqui, ok? Questão de quem pode fazer essas provas, pessoal? Assim como, para quem faz o regular. Para fazer o do fundamental, a pessoa tem que ter, no mínimo, 15 anos. Independente de onde parou de estudar. Para fazer a prova do ensino fundamental, a pessoa tem que ter, no mínimo, 15 anos. E para fazer o ensino médio, também independente de onde parou de estudar, a pessoa tem que ter, no mínimo, 18 anos, ok? Vamos passando aqui. Claro que o link, como eu falei, vai estar aí na descrição, para você ler tudo com calma. Eu vou passar aqui só nos principais tópicos. Aqui está falando sobre a questão da senha, que é o responsável pedagógico que vai fazer a inscrição dessa pessoa, é claro. Vamos repassando aqui, para ter as partes principais. Sobre a adesão aqui, das unidades prisionais, administração prisional. Como que ela tem que fazer a adesão sobre isso? Qual que é a documentação? Então, isso daqui são informações para a unidade prisional, administração prisional ali, repassar para o INEP, ok? Indicações de unidades, também. Isso aqui é mais uma questão administrativa. Quais são os prazos, que a gente viu lá em cima daquele cronograma já, ok? Como são feitos os atendimentos? Como é aplicada a prova? Então, isso daqui, para você que ainda acredita nesse mito, que a prova é mais fácil, o pessoal tem acesso às respostas e coisas do tipo, dá uma lida com calma, tá? Como que é feito o atendimento? Como que é feita a aplicação da prova? Que é feita igualmente para todo mundo, ok? Tem aquela questão das provas em braille, ampliada, super ampliada, a questão da adaptação ali, assim como para quem vai fazer a prova regular, ok? Dá uma lida depois, por curiosidade, nesse documento aqui, por completo. Estou passando aqui só pelas informações principais. Falando também da inscrição da pessoa, né? Claro que aqui, quem vai fazer essa inscrição é o responsável pedagógico, como a gente pode ver aqui, vamos dar aquele cuidado aqui, na inscrição, o responsável pedagógico. Então, é ele que vai fazer a inscrição da pessoa. O que ele precisa? Do CPF, da pessoa ali. É lógico, só pode fazer uma inscrição por CPF da pessoa e informar se necessário o atendimento especializado, tratamento pelo nome social e todas as questões que a gente já falou lá em cima, ok? Tem que ter aquele cuidado de escolher todas as provas que vai realizar, né? Indicar a sala na qual o participante realizará o exame. Então, isso é o responsável pedagógico também que fala, ah, ele vai fazer na unidade prisional tal, na sala tal. Caso essa pessoa sofra uma transferência de uma unidade prisional para outra, existe um prazo também para isso ser comunicado por a UNEP e a outra unidade prisional também tem que ter sido cadastrada para ser um centro de aplicação. Ok? Então, se você tem aí um familiar, um conhecido que está na situação de fazer a prova PPL e se existe a possibilidade dele sofrer uma transferência de unidade, tem que ter esse cuidado aí também. A nova unidade também tem que estar cadastrada. Ok? Toda a parte da documentação aqui está falando que é o responsável pedagógico que faz aquilo ali. Tem o período de confirmação de inscrição, assim como o de vocês. Quem olha isso? O responsável pedagógico. Ok? Do local e da realização do exame. Então, aqui está falando sobre os horários. A questão dos horários é exatamente similar o tempo de prova para quem faz a prova regular. 4 horas pela manhã e 5 horas pela tarde. Tanto para o fundamental como o pessoal do médio. Identificação do participante. É claro que dentro da unidade prisional a pessoa não está em posse de seu documento. Então, o responsável pedagógico vai, no dia da prova, colocar esse documento na mão dele. E é claro que os documentos ali podem ser a célula de identidade, um documento das Forças Armadas ou da Polícia Federal. Beleza? Falando aqui das obrigações do participante, que são as mesmas para quem vai fazer ali a prova regular. Vamos repassando aqui. Se tem mais alguma questão aqui pertinente que faça diferença. Eliminações, pessoal. São as mesmas para também quem vai fazer a prova regular. Então, todas aquelas questões ali de infrações que a pessoa pode cometer para ser eliminado da prova é a mesma da regular sem diferenciação. Ok? Como é feita a correção da prova? Por mais que são em datas diferentes. É a mesma questão tanto da prova objetiva como da redação. É feita da mesma forma do pessoal da regular. Isso aqui não tem diferenciação. Eu estou frisando isso aqui durante o vídeo porque o que a gente mais escuta da pergunta do pessoal é o pessoal que faz a prova PPL é uma prova mais fácil. Eles têm acesso às questões e coisas do tipo. E a gente está aqui para mostrar que isso não existe. Ok? A certificação como é feita a entrega ali também é feita pelo INEP. E aqui disposições finais falando de como é feita essa aplicação. Ok, pessoal? Então, esse vídeo aqui foi só para dar uma passada sobre essas informações. Tanto o link do edital como o link das inscrições vai estar aqui na descrição desse vídeo. Por curiosidade, pessoal, vai lá e dá aquela lida. Você que vai fazer a prova do INSEJA regular dá aquela lida sobre essas informações para tirar esse mito de que tem diferenciação das provas. A prova é a mesma ideia. O que muda são as questões. Mas não tem essa questão de prova mais fácil ou difícil. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e na próxima aula. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.